é isso não é legal hein bandeira deixa aí e eu quero ver o cara falar em que o Lucas Silva aí eu tava falando aí ó que gol hein cara só tem que ver o posicionamento do Willian ali agora tchau pra mim mas quem fez igual o Lucas Silva pessoal mete pau no Lucas Silva o Lucas Silva aí gente o barril já tinha que ter chutado já tava xingando ali ali ó que que o Abel tá bravo aí meu filho que que aconteceu que demora cara que demora isso queria uma foto de Zé Rafael que ela do Lucas Silva aí vai provar vai tomar no rabo cara foi provar inacreditável sacanagem eu não vi nada no lance a única dúvida que eu tinha posicionamento Willian vai inventar uma falta aí né pelo jeito a solta que ele não tava marcando tava normal a solta sabe a bola tô com a bola ali ó tô com a bola olha o pé dele o pé dele tô com a bola o pé dele ó o pé do Lucas Silva ó ninguém só mora na bola lá lá ó tô com a bola também é o baixo aí a bola senulata e tempo meia vou Gabriel vai comer ó vai ter que falar o que tá que pariu ano no pedido tava não ao toque por baixo falou toque por baixo foi na bola meu filho aí esse negócio de contato por baixo aí não falou não viu vacilão